Alô Alô Diga Osana Quem é? Alô, é Tony Que Tony? Seixas Conhece não É Osana, é? É Tudo bem, Osana? Tudo Não é apenas a gente tá fazendo uma pesquisa Pessoal da sua rua, cê pode nos dar um minuto Diga É o seguinte, tá muito esburacada a rua de vocês? Demais Deixa eu anotar aqui, peraí Esburacada Tá com problema, Osana, de saneamento ao céu aberto? Ai, meu querido, porque a rua lá de cá não é calçamento? É toda esburacada Ah, ainda não calçaram a rua, né? Não, não Ah, peraí, deixa eu botar aqui Como é o nome da rua? Rua Augusto Caleiro Augusto Caleiro, sei onde é A senhora tem muito problema lá de gente fazendo baderna Rapaz, acho que não, viu? Quem não, né? Não Quem não Aqui, quem não Pois olha, eu já vou encaminhar essa queixa aqui Pois olha, como é o nome da senhora? É Osana o quê? Osana, só É porque tem aqui na lista da senhora do cadastro Tem aqui Deixa eu procurar aqui Osana Osana Gabiru, é? Não, acho que é você Desde ontem que liga pra cá, né? Quem? Você? Não, eu tô ligando agora Sei Não é a senhora, não, Gabiru? Oi Hum? Vou dizer uma resposta a você Hum? Gabiru É a sua mãe Hum? O seu pai Hum? Viu? E você é corno Viu? Gabiru Agora, por favor Hum? Você não fique ligando pra cá, não Porque o dono da casa vai dar parte Tá entendendo? Gabiru Gabiru é sua mãe Seu pai Suas irmãs Tá entendendo? Você respeita a polícia, Gabiru Polícia, uma porra Que eu acho que a polícia não vai ligar pra casa dos outros, não Gabiru Eu sou cara safado Vou lascar você Respeita a polícia Viu? Que eu garanto que a polícia não vai ficar ligando pra casa dos outros, não, viu? Como é que um homem como você fica fazendo negócio desse, Gabiru? Homem não, eu sou mulher Agora, se você ligar outra vez pra casa dos outros, não, você vai faltar a polícia, viu? Gabiru Você me respeita, seu cara safado Gabiru Seu travesti Seu viado Seu corno Respeita a polícia, Gabiru Eu garanto que a polícia não vai ficar safado em papel de viado, não Vai tomar no c... Seu freio Gabiru Gabiru